Então, tá bom. Então, ótimo. Obrigado, Alba. Muito bem. Então, hoje nós vamos, como eu estava dizendo, nós vamos começar a nossa aulinha com essa oração que ela realmente, ela cai muito fundo no coração dos espíritas, né? E também de qualquer pessoa de bom senso e de amor, né? Para dar. E dentro do Esperanto tem tudo a ver com esse tipo de conduta de todos nós, de princípios morais, espirituais, e que devemos sempre nos ater a esse processo. Então, vou compartilhar com vocês a tela. Nós temos bastante material hoje. Vocês devem ter visto que a lição, ela foi bem intensa, grande, né? Então, um momentinho que eu vou... Eu não sei se está muito grande para todos. Está num tamanho adequado, pessoal? Está ótimo. Está ótimo. Está diminuindo. Está diminuindo. É. Diminuiu muito? Porque estava muito grande, Toninho, aqui na tela. Então... Bom, bom. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa com os coreanos. Se vocês algum dia quiserem participar, tem todo o nosso apoio, né? É uma prática internacional da língua. E ontem, em especial, tivemos a presença do vice-presidente da União Internacional de Esperanto. Ele veio fazer uma palestra muito bonita sobre geologia e falou muito do nosso planeta, né? E como o nosso planeta, ele marca a sua história. Mas foi muito bonito ontem. Acredito que os que vieram gostaram muito da preleção do Fernando Maia, né? Bom, então, vocês estão vendo bem a tela, certo? Então, vamos para frente. Vamos começar. Então, essa já é a quinta lição, né? Em linhas gerais, nós devemos ir até a vigésima lição. E, supostamente, né? Vamos chegar lá. Na vigésima lição, vocês já terão capacidade de ler as primeiras obras escritas, em Esperanto da nossa doutrina. E nisso também eu posso dar a mão para vocês, tão logo cheguemos a esse final, para crescer um pouco mais na compreensão e no uso do Esperanto. E o uso do Esperanto é uma coisa extremamente importante para todos nós, pois sabemos que é uma língua que tem toda a sua origem no mundo espiritual e que chegou a nós através das mãos de Zamenhof. Então, mais uma vez, vamos lá. Então, é a oração de Cáritas, né? Eu gostaria que algum de vocês pudesse ler a oração em português, se for possível, e depois vocês vão ouvi-la em Esperanto, numa gravação que eu fiz. Algum de vocês gostaria de recitá-la? Eu posso ler. Muito obrigado, Fátima. Por favor. Deus, né? Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dá-lhe a força àquele que passa pela aprovação, dá-lhe a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá-lhe ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá-lhe o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Ela continua. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos, então, beber na fonte dessa bondade pecunda e infinita, e todas as lágrimas ficarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Lindo, né? Então, agora, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la em Esperanto. Dio, minha patro, que é o todo o povo e o todo o bondade, que é o todo o povo. Dio que fará de ouvi-la, que é o todo o povo. Dio que fará de ouvi-la, que o povo escritó a verdade, que fará de ouvi-la. coron del homo compatto caí caritaton. Dio donu ao lavoiranto gvidstelon, ao l'afflictito consolon, ao la malsanulo riposon. Patro donu al cumpulo penton al espírito veron, ao infanno gvidanton al orfo patron. Signoro, via bonezzo covrucion cion vi creis. Compatton, Signoro, ao Dio i chiui neconas vin e speron al Dio i chiui sofferas. Via bonezzo permesso ao la consolanta espírito, cie dissémi passon, speron, caí fidon. Dio, unu radío, unu fairero, devia amo povas ardighi latteroni. Consento alni trinchi en la fontoi de tiu fecunda, caí sem lima bonezzo, caí cioí larmoi secigios, cioí doloroi quietigios. Unu sola coro, unu sola penso, supreniros al vici al criio de danco caiamo. Ciel museo sur la monto, ni vin attendas con malfermitai bracoi, co bonezzo, co bellezzo, co perfectezzo, caí ni vola sia maniere meriti vian cor favorom. Dio, donu alni forton, caí ni helpu la progresson caí ascendu alvi. Donu alni la puran caritaton, donu alni fidon caí prudenton, donu alni simplexon, cio el niai animui faros spegulon, en cio reflectigios viabildo. Bom, espero que tenha sentido pelo menos a oração. Maravilhoso, muito bonito, viu você? Muito lindo, emocionante. Sonoridade, né? Parece que ecoa na alma, muito linda. Que bom, eu fico feliz. Então, vamos começar aqui treinando novamente um pouquinho a pronúncia. Vamos fechar os microfones e pelo menos uma vez vocês vão falar todo o... todo esse esquema de palavras aqui na tentativa da gente melhorar sempre o nosso esperanto, tá? Então, por favor, fechem todos os microfones e repitam alto. Sonoridade, amo, taco, canto, canto, caíro, selo, tiro, zolo, lizu, tanno, ceno, ceno, ciotto, macciu, dicta, ludi, bella, poemo. same, temo, tenno, tempo, tento, gecko, guiso, gesto, guisto, jangalo, gemmo, jibo, gioio, giuo, haro, hela, riso, homo, jufo, channo, gemio, gemero, joro, inno, tinti, deino, veni, iaco, hailo, iessa, meila, iodo, soilo, iudo, tui, giaco, geto, giigo, jossi, giuri, falto, felto, filmo, foldo, fulmo, ki al, ki el, ti al, ti el, amo, ano, emma, enna, timo, tino, lampo, bremso, himno, crampfo, cranco, ratto, retto, rito, rotto, rutto, rara, fare, diri, viro, tiru, chaffo, scello, scimmo, sciocco, sciuto, cascia, cashe, fisci, posho, pusho, tifo, timo, timo, tino, praulo, neuso, piulo, truso, laudo, feudo, adi al. Muito bem, pessoal. Então agora vamos uma musiquinha só para aliviar o treinamento, mas ainda continuando o treinamento, né? Então vamos lá. Familio estas tio, a família é tudo. Me rememoras, quer dizer, eu me relembro, memori é ter lembrança, eu me relembro do meu tempo, né? A gente quando relembra, relembra alguma coisa, nós temos um objeto direto, então o objeto direto é marcado em esperanto pelo N, pelo acusativo. Me rememoras, mi antempo, deprintempo, de primavera, a palavra primavera. Aput, né? Junto a, é uma palavra primitiva em esperanto, que significa junto a, junto a ao pai e à mãe. Veja que o feminino em esperanto é terminado em hino. Eu já falei sobre essa elisão do O em poesia, que ele é permitido quando você elimina só a letra O. E isso facilita a rima. Veja que Patrino rimou com DIN. Então é necessário o uso dessas elisões para melhor eufonia das poesias. Por infanoi, para crianças, a família, né? Para crianças, a família, uma família. Estas tio, é tudo. Sedene tio e havas din. Mas nem todos a tem. Nem todos tem, ela a tem, né? Veja que está no acusativo que quando a gente tem, tem alguma coisa. Então, essa alguma coisa, é objeto direto. E o objeto direto leva o acusativo. La familia estas bela. A família é bela. Don'ti ela. Veja que eu estou fazendo a visão do O, né? Então, é uma doação do céu. Então, nas preces, peçamos nós, vamos pedir, que por infanoi, que para crianças, de la mondo, do mundo, en la estonto, no futuro, ne plumanco familii. Não mais falte, né? O verbo manque é faltar. Então, isso é um desejo. Quando a frase tem um sentido de desejo, ela vem no imperativo também. Ne plumanco familii. Que não mais falte família. Né? Então, vamos cantar um pouquinho? Vamos ouvir. Então, vamos lá. Me rememoras, me antempo, um deprim tempo, a pupatro, o caipatrim. Por infanoi, família, o estas tíos, se admitiu e Ravastim. Por infanoi, família, o estas tíos, se admitiu e Ravastim. La família, o estas bela, don'ti ela, en la preta e petunia. Que por infanoi, te la monto, en estonto, ne plumanco familii. Que por infanoi, te la monto, en estonto, ne plumanco familii. Muito bem. Alguém tem dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Alguém vai cantar para mim agora? Ninguém quer cantar. Vocês querem cantar mais uma vez? Sim. Sim? É bom. Então, mais uma vez. Então, vão treinando. Se estão entendendo, o ideal é uma vez entendido em português, aí vocês simplesmente tentam absorver o que está esperando. Esse já é um processo de treinamento para que vocês entendam melhor o idioma. Tem que se compreender sempre no idioma como o idioma está, e não na tradução. A tradução é um ato complexo que não ajuda na fluência do idioma. Então, vocês têm que partir para realmente compreender em esperado. Então, vamos lá. Mais uma vez a música. Cadê a música? Só porque eu quero, ela não quer. Me rememoras, me há um tempo, um deprim tempo, a por patroca e patrim, Por infano e famílio Estas tíos Admetiu e Ravardim Por infano e famílio Estas tíos Admetiu e Ravardim La família La família Estas bela Donchiella En la frente En la frente O espetulis Que por infano e Dela mundo En estonto Neclu Manco Family Bom, mais um pouquinho De pronúncia Aquele texto Que eu já dei Para vocês Anteriormente Vamos ouvi-lo Mais uma vez É importante Se memorizá-lo É muito interessante Porque vocês Vão reter A musicalidade Do esperanto Na cabeça Então, vamos lá Simpla, flexibla Belsona Vere internazía Em siai Elementoi La língua esperanto Presentas Aula mundo Civilizita La sole Veran solvon Dela problema De língua Neutrala Ciar Trefácila Por homoi Nemulte Instruitai Ci estás Compranata Sempeno Dela Personoi Bone Eduquitai Muito bem Alguém ia falar Comigo alguma coisa E Alguma dúvida Não, eu só falei Que é ótimo Repetir Repetir É ótimo Manda a braça Vamos lá, né Então, eu só quero Lembrar para vocês Que a gente tem Um link E nesse link Aqui Nessa página Tem todos Os exercícios De pronúncia Exercipar Pronúncia É básico Para um bom Para um Falar bem Do Esperanto Falar bem Do Esperanto Então, só relembrando Ele está lá No nosso site Do Brasil Esperanto No Brasil E ele tem Toda Toda forma De vocês Treinarem Para a próxima semana Vocês já estão treinando Esse de palavras Já treinamos Agora a gente vai passar Para a comparação E o acento Né Só relembrando aqui Então, é muito importante Isso Porque ele faz um jogo De palavras De forma A treinar A sua boca Ou a sua língua E boca Para poder Pronunciar Perfeitamente Os idiomas Por exemplo O comparado Comparado Selo Cello Selo Scello Pezzo Peccio Pesso Peso Ame Ami Gene Genni Aggo Agu Gusta Giusta Juro Juro Oro Choro Choro Rocco Hoco Ailo Hilo Ia 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 Ie Ie Iu Iu Veino Feino Pruino Ruino Cannabo Knabo Cavita Quita Covoto Quoto Alto Auto Felto Feudo Tial Adial Adial Iam Ian Iom Ion Avo Havo Ravo Ero Echo Collero 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 Cholero Saco Sciaco Cercio Scherzo Severa Sfera Solido Slipo Escallo Scallo Escarpo Scarpo Establo Stablo Gaso Gaso Raso Gaso Raso 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 Di A Gia Diri Giri Tia 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 Tio 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 Tiu Tiu Tia 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 Então é isso aí Então se lembrem desse link aqui Pra vocês sempre treinarem a pronúncia Vamos em frente Então hoje Só relembrando Uma frase em Esperanto Uma frase extremamente simples Como o Esperanto é formado Em linhas gerais O Esperanto Os substantivos terminam em O Feito Romaro E Esperanto Lembrando que esse O é sempre falado como O e não como U Os verbos As, Is e Os Para o presente, para o passado, para o futuro Sempre constante Por isso que sempre vamos precisar de numa frase ter o sujeito Temos os advérbios Os advérbios, como vocês sabem, qualificam um verbo ou qualifica um adjetivo ou um próprio adverbo Nesse caso, ele está qualificando um advérbio vere, facila, verdadeiramente fácil Os advérbios derivados terminam em E Mas existem os chamados advérbios primitivos Tem palavras primitivas Como por, lá São palavras primitivas em Esperanto O lá é o artigo definido E quando não tem o lá Significa um, umas O artigo indefinido Então a exclusão do lá Leva ao uso do artigo indefinido Tem os adjetivos Que terminam sempre em A Facila Tuta Todo Romaro Humanidade Que existem Um conjunto de sufixos e prefixos Que formam as palavras Esperanto Em linhas gerais Toda língua tem esse mesmo esquema do Esperanto Só que o Esperanto é extremamente regular Não existe exceções Então, Facila A pronúncia em Esperanto é Esperanto Sílaba forte A penúltima Estas A penúltima sílaba Vere Facila Lingvo Por La Tuta Romaro Por que que a sílaba Como é que eu reconheço as sílabas? Porque em Esperanto Cada sílaba contém uma única vogal Ela não pode ter duas vogais Existem sons de semivogais Feito o iô e o uu Mas eles são consoantes Então eles podem estar em mais letras Uma sílaba com esse som Mas quando encontra uma vogal Encontra outra Elas separam E a pronúncia recai na penúltima sílaba sempre Então vamos agora numa outra parte Que é verbos Então até agora nós vimos substantivos, adjetivos, advérbios Então agora vamos para a parte central Oi Fala Fátima Ou ao Ao? Qual ao? A ou A ou é ou Em Esperanto É ou Perdão Eu falo muito ruim Muito ruim isso Não, mas não pode Tem que falar bem Eu vou aprender Vai, se Deus quiser Com a paciência eu vou aprender É ou É o a e o u, né? O a e o u com a braquia, né? Tem a braquia Aquele u, ele não é vogal Ele tem som de vogal Mas ele é uma consoante Por isso que a gente fala ao E não a u Se tivesse sem a braquia Aí o u sem braquia é vogal E aí uma vogal com a outra não combinam Elas separam, formam duas sílabas Aí seria a u Tá bom? Vamos fazer bastante exercício É uma consoante É, é uma consoante O u com a braquia é uma consoante E o iô, esse também aqui, ó Que tem o som de i Ele é uma consoante Verbois Tá vendo que o oi É um i breve É o i E aí eu faço essa O som de uma Chamada de tongo em português Verbois Entendeu? Mas o acento cai Na penúltima sílaba Porque aqui nós temos uma vogal Tem outra vogal aqui Separados tem A primeira A sílaba anterior Onde cai o acento Verbois Gente, olha Um verbo regular Um verbo cantar em português Olha a quantidade De expressões E formas Que a gente precisa saber Pra Pra falar esse verbo regular Fora os irregulares E todos nós Tá bem pequenininho aí Agora se puder aumentar um pouquinho Por favor Não, não Esse pequenininho aqui Nós vamos cruzar ele aqui Nem é pra saber Só pra mostrar que existe Tá doido Você tá falando pequeno A tela, Doni Eu sei que tá pequeno Só diminui um pouquinho mais A tela da sua apresentação Porque tá o fundo Do seu computador Aparecendo em alguns laterais Ah, é verdade Ah, é verdade Deixa eu Um momentinho Valeu, Claudomir Obrigado Entendi Eu vou Eu vou Fazer O novo Share Da apresentação Vamos ver se melhora um pouco Ah, agora sim Deve ter melhorado um pouco Melhorou Melhorou Muito Então É o seguinte O presente Em Esperanto Olha Eu sempre preciso Dos pronomes pessoais Em Esperanto Senão não dá pra saber O que que eu tô falando Quando vocês forem falar É feito A gente fala Ah Sou um professor A gente não fala Eu sou um professor Em português Em Esperanto Necessariamente A gente precisa Falar o mi Mi Estas Porque o estas É igual Pra todas as pessoas Entenderam? Então Eu preciso Dos pronomes pessoais Pra falar E simplesmente O presente É em cantas Então Tudo isso aqui Em todos os verbos Em todas as conjugações É as Olha como simplifica A língua Se simplifica De uma forma Incrível Por causa disso Olha os passados Tem três passados Em português Tudo em Esperanto É isso São todos os verbos Em todos os tempos O passado é isso Eu tiro Pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito Pretérito Mas perfeito Tudo isso cai Em Esperanto E vira o is Claro que existem Nuanças em português Em Esperanto Tem nuances também Mas aí a gente resolve Com um sufixo Às vezes com uma Outra forma verbal Mas isso Dentro de um contexto Sem exceção Vai ser uma coisa Sempre constante Você já tem Uma noção disso Nessa altura Do campeonato O futuro É sempre em os Então O presente O passado E o futuro Essas conjugações Resolvidas O futuro Do pretérito Que é o nosso Condicional É cantos Interterminado em us Bom Então aqui nós temos Uma, duas, três, quatro Terminações verbais Subjuntivo Não tem Esperanto Não tem Ah, mas como que eu falo Desejo Situações hipotéticas Ah, eu uso Uma outra forma Que eu vou explicar Mais pra frente Que vai estar Nesse quadro também Que é o imperativo O imperativo Tanto negativo Quanto positivo Ele é sempre terminado Em U Sozinho Opa Vocês estão Continuando vendo? Deu um Clique de energia Aqui agora Sim Tudo bem Continuou Tá bom E o infinitivo Sempre terminado Em I Então Tudo de verbo Esperanto Tá aqui Simplificou tudo Você só precisa saber As terminações E tudo Tá aí Tá? E nada se complica E a língua não fica Deformada por isso Ao contrário Ela fica Melódica Irregular Muito bem Então vamos falar Um pouquinho De tempo verbal O que é tempo verbal? É o tempo Que a gente quer Citar alguma coisa O tempo presente A gente fala De coisas atuais Ou que você está fazendo Eu estudo Neste colégio Como que a gente Normalmente fala Esse estudo Dá uma ideia De rotina Esperanto É o presente Também Me Estudas Entio Lerneio Mas Muitos de nós Precisamos Nós O português Falado no Brasil A gente precisa Do tempo composto Eu estou Estudando A gente fala Sempre assim Existe essa forma Esperanto? Existe Mas não Precisa Eu estou Estudando Em Esperanto É me Estudas Também Mas existe O me Estas Estudanta Mas é pedante É feio Ficar repetindo Essas formas Existe O me Estas Estudanta Mas Que é Utilizando O participio Né? Então Sempre Que forem Ele cantou Ele cantou Ele cantara Tudo é Isso Esperanto E em português Há basicamente Dois tipos De tempo No futuro Eu cantarei O futuro Do presente Né? E eu cantaria Que é o futuro Do pretérito Que é o condicional Eu cantaria Então Esses dois Se diferenciam No tempo Futuro Esse é Uma verdade Vai acontecer No futuro Eu cantarei Já está definido Né? Então É cantos A esse Eu cantaria Mas eu não cantei Dá uma sensação De não realização Então Seria Us Me cantos Apesar Do esperando Ser muito Mais simples Pois No tempo Presente Todos os versos Terminam em As No passado Em Is No futuro Em Os Para todas as pessoas No plural E singular Por isso Que todas As orações Esperando Normalmente Sempre vem Acompanhada De sujeito Então É aquele lance Tem que usar O sujeito Que é um Um substantivo Ou é um Pronome Então Se precisa disso Eu vou mostrar isso Vou dar muitos exemplos De como vocês Vão sempre ter que usar Dessa forma Mas há recursos No esperanto E recursos profundos Muito mais profundos Que o próprio português Para se dizer os tempos E até mesmo Mensurar os tempos É através dos participos Nós vamos ainda Falar sobre isso A gramática Modo verbal O que é um modo Nós temos o modo Indicativo Que é aquele Totalmente positivo Eu vou fazer Fora o futuro Do pretérito Que é condicional O indicativo São fatos reais Que aconteceram Existe o chamado Modo subjuntivo Em português Que a gente usa Se eu fizesse Eu gostaria Eu Você faria Ele se tornou Quase uma forma Polida De você Pedir as pessoas Fazer o ano Quando eu fizer E aí É uma coisa Assim Subjuntivo Esperanto Esperanto Tecnicamente Não existe Mas A forma De se falar Isso Às vezes Utiliza A forma Imperativa Então No esperanto Realmente Os únicos Modos Que existem É o indicativo O condicional E o imperativo Que é o de comando O modo indicativo Faz referência A fatos reais E realizáveis Tais como Eu canto Cantarás Cantava Cantaramos Cantarão São fatos reais No esperanto O modo indicativo É indicado Pelas terminações Is As E os Pronto Me cantas Me cantas Me cantas Tudo cantas Cantas Né? Porque no português Vocês veem Que as classes Mais humildes Que são aculturadas Em relação À nossa língua Elas não sabem Conjugar os verbos Né? E aí A gente nota Até na forma Que as pessoas falam Um preconceito Com relação A essas pessoas Porque elas Fazem assim Eu canto Tu cantas A gente canta Nós canta Vós canta Eles cantam Tudo canta Já normalizou Tudo No português Mais basal A tendência No futuro O que que é? É a normalização Mas o Esperanto Já fez isso Há mais de cem anos Normalizou Tudo Então Por isso A língua É simples Mas Infelizmente Ainda no português Nós temos aí Toda essa Confusão Que vem do latim Vem das conjugações Latinas E tudo mais E tem muita gente Que defende Tudo isso também Né? Os puristas Uma coisa É o português De rotina Eu por exemplo Não consigo Realmente Falar nenhum português Meio atrapalhado Até mesmo Os pronomes Eu tento Os utilizar Não Os utilizar Não utilizar Eles Ou utilizá-los Seria também Mas É Isso aí Acaba Meio que Dividindo Em classes Econômicas Hoje Infelizmente Tem tudo em função Da educação Né? Mas de qualquer forma Concordo É? Um país Com uma língua Tão complexa E com a Educação Básica Tão pouco Prestigiada Né? É um paradoxo Nem me fala Isso Isso daí É muito triste Né? No nosso país E hoje Eu tô vendo Algumas coisas Aqui Falando de fome No país Que a Globo News Tá falando Com muita insistência Ai gente Como Que sofrimento Desse povo As pessoas Que tinham Algum tempo Atrás Alguma coisa Hoje Não tem nada E tão na rua Muito triste Bom Vamos voltar Pra nossa Coisinha Aqui O modo condicional Se refere a uma situação Totalmente hipotética Né? Normalmente Ela não é realizada É o caso Do Esperanto Eu cantaria Se você me permitisse Quer dizer Você não me permitiu E nem eu cantei Entendeu? Ela tem Uma sensibilidade Negativa Na forma De ser E uma forma De dizer Me canto Sevi permissos Isso é a forma Esperanto Eu cantaria Se você Permitisse Bom O modo imperativo É a forma verbal Que exige algo Do agente Do sujeito O agente É o sujeito Como em Cante tu Canta você Cantai vós Canto, canto, canto É a mesma forma Esperanto É o imperativo E é tudo Vi, vi, vi Pronto Esperanto Não tem Complicação De que vem Do subjuntivo A forma do subjuntivo Que transforma Na forma Do imperativo E não tem essa Confusão em Esperanto Bom Em Esperanto O modo condicional É sempre Espécie Pela Pela terminação Us Como eu já falei lá E o modo imperativo Em U Mas tem aqui uma coisa O modo imperativo Ou volitivo Uma terminologia antiga Para dizer Quando eu desejo Alguma coisa É quando a gente Vocês vão ver isso muito Em mensagens espíritas E até nas traduções Quando nós seres humanos Falamos com Deus A gente não está Fazendo o imperativo A Deus A gente não está Comandando Deus A gente está Desejando Isso chama-se Modo volitivo Em português Apesar da gente Utilizar O mesmo imperativo De a mim Você não está Comandando Deus Você está Desejando isso Então Esse modo Volitivo É a mesma coisa Em Esperanto É o O É imperativo É o mesmo O do imperativo Não existe formalmente O modo subjuntivo Modo Modo volitivo Bo Vo De vo É voli Vo Volitivo Vocês vão aprender Aqui até Entender essa palavra Volitivo Que a gente nem sabe O que é em português Qual a origem Mas ela vem de Querer Querer É voluntariosa Não voluntarioso Por exemplo Voluntarioso Ou voluntário É querer Esse voli É querer Existe O radical Em português Mas ele é pouco conhecido A origem dele Em Esperanto Já mostra pra gente O verbo Voli É o verbo Querer E volitivo É aquilo que se deseja Que se quer Volitivo Está aqui Em frases Desejo Ou de vontade Quem em português Pedem O pretérito Imperfeito Do subjuntivo Em Esperanto Simplesmente É o É o volitivo É o imperativo Nishatos Kevikan Eu gostaria Que você cantasse Aí é um desejo Você está expressando Um desejo Mas isso É porque Aparece muito Nos textos espíritas Agora É muito importante A gente entender As chamadas Formas Nominais Dos verbos Por quê? O que é nominal? Nominal é Substantivo Formas substantivas Dos verbos Nominais E quais são elas? Nós temos O infinitivo É uma forma nominal Né? É Viver É lutar Você vê que a gente Utiliza ele Em posições Onde a gente Utiliza substantivos Ele é sempre É E às vezes Ele se transforma No substantivo Né? Você pode até Forçar um pouco Abaixo Os viveres Das pessoas Né? As diversas vidas Os viveres Né? Você pode Quer dizer Você pode colocar plural Porque a gente Sente que ele É um nome Entendeu? É indispensável Combater a corrupção Combater a corrupção Né? É uma forma nominal Do infinitivo Muito bem O esperanto O infinitivo É terminado em? Já sabem? Em i, né? A gente já viu Muitos Os infinitivos Aí Vamos mais? Gerúndio Ah, então Tem gerúndio E tem o participo Som Nós estamos Tudo aqui Na forma simples Os gerúndios Expressam uma ação Que está em curso Né? Por exemplo Trabalhando É um gerúndio Né? Trabalhando Aprenderás O valor do dinheiro Tem a forma Composta dele, né? Tendo O verbo Ter e trabalhar Tendo Trabalhado Aí você tem O tendo Na forma De gerúndio E o trabalhado Na forma De particípio Do português Né? Vocês vão ver Que isso mais ou menos Simplifica em esperanto O gerúndio Pode funcionar Com um adjetivo Adverbo Também em esperanto Né? Por exemplo Saindo de casa Ao sair de casa Ele é um adverbo Saindo de casa Vocês vão ver Que essa forma Esperanto É muito utilizada É uma função De adverbo É uma função De adjetivo Nas ruas Havia criança Vendendo Que estavam Vendendo Quer dizer É um qualificativo De crianças Crianças vendendo Então ele pode Também ser um adjetivo E pode ser um adverbo Então são Veja que ele É uma forma nominal Forma nominal São os substantivos Adjetivos Né? Então vamos lá Participe Quando não é empregado Na formação de tempos compostos Participe indica geralmente O resultado de uma ação Terminados Os exames Quer dizer É uma ação que já acabou A gente normalmente indica isso Em português Né? E quando o participo Exprime Somente um estado Sem qualquer relação Com o tempo Assume verdadeiramente A função de um adjetivo Adjetivo verbal Por exemplo Ela foi escolhida Então ele Escolhida É um adjetivo De aluna Ele vira um adjetivo Participe Então ele pode ser adjetivo Pode ser adverbo Pode ser substantivo Mas indica Uma coisa que terminou Assim também Em esperanto Só que esperanto É mais completo Muito mais completo Em português Como esperanto Como ainda Em qualquer outro idioma Existem participos Gerundes Eles são formas Nominais do verbo Isto é Empregados Como adjetivos Adverbos E substantivos Repetindo pra vocês Então exemplos Ele era amado Participe Indica sempre Em português Um aspecto Acabado e concluído Então amado Ele foi amado Agora Agora a gente Ele era amado A gente Como é que a gente imagina Essa frase A gente vai pro passado E naquele tempo Ele era amado Entendeu? Assim que a gente Em esperanto Em esperanto A gente vai pro passado E naquele tempo Ele era amado Ao ata É o participio Presente Mas num momento Do passado Tá traduzindo Exatamente o que Era em esperanto Mas em esperanto Vocês vão ver Que é mais rico Isso ainda Ele estava amando Gerundes Amando Indica em português Um aspecto Inacabado Ainda por concluir Então vamos lá Um gerundes Aqui Li estes Amanta Li estes Você foi pro passado Estes Era Amanta Ele estava Amando Era uma coisa Que no passado Acontecia num tempo Real No passado Mas pode ser Como que a gente Vai falar Uma coisa assim Eu vou Uma coisa É um pouco mais complexa É uma pegadinha Em português Ele Que no passado Ontem Ele Estava Ele Ele era amado Vamos supor Ele estava amando Mas de repente Ele não sabia Que ele estava amando Ele ainda estava Num processo De querer amar Então ele estava Para ainda Ser Para ainda Sentir o amor Existe uma forma De falar isso Em português Que no passado Tinha um momento Futuro Que ainda iria acontecer Não existe E nem Para descrever Em português Uma forma Única Para descrever Por exemplo Ontem Ele Já tinha amado E já tinha Deixado de amar Naquele momento Que eu estava falando Lá no passado Ele já tinha Amado Mas Já tinha Deixado de amar Tem uma forma De dizer esse português? Não Esperanto tem Daí A riqueza De esperanto Você pode levar Para um tempo E nesse tempo Tem um passado Um presente Um futuro Seja isso no futuro Seja no presente Seja no passado Aí isso gera Em esperanto A chamada Tabela Que são só Esses elementos Aqui Nós vamos Discutir isso Muito Nos textos espíritas Eles Eles são Extremamente Precisos Nos textos Espíritas Esses Contextos É o É o Passado O gerúndio No passado O gerúndio No presente E o gerúndio No futuro O participio No passado No passado Passado Que quer dizer Sempre uma ação Acabada Mas a ação Acabada Lá no passado Uma ação Acabada Ainda No presente E uma Ação Que vai No futuro Isso não Existe em português Isso é uma coisa Própria Do esperanto Por isso Que há uma maior Dificuldade De se compreender Isso Porque a gente Não tem como Traduzir isso Direito Para o português Mas nós vamos Dentro dos textos Mostrar Como que isso Funciona Mas só estou mostrando Para vocês Que existe E existe E traz uma precisão Absurda Ao esperanto Bom Então Vamos ver um texto Do livro Dos espíritas Que é Interessante Esse texto É uma pergunta Se não me engano Acho que é pergunta 11 Alguma coisa Será dado Um dia Ao homem Compreender O mistério Da divindade Quando Não mais Tiver O espírito Obscurecido Pela matéria Quando Pela perfeição Se houver Aproximado De Deus Ele o verá E o compreenderá Certo? A inferioridade Das faculdades Do homem Não lhe permite Compreender A natureza Íntima De Deus Na infância Da humanidade O homem O confunde Muitas vezes Com a criatura Cujas imperfeições Se lhe atribui O homem Sentir Que Deus É uma criatura Mas À medida Que nele Se desenvolve O senso moral Seu pensamento Penetra melhor No âmago Das coisas Então Faz ideia Mais justa Da divindade E Ainda que sempre Incompleta Mas Conforme A sã Razão Vamos descobrir Os verbos Aqui Será Será Dado Então o verbo Ser Dado É o Participe Do verbo Dar Será Dado Um dia O homem Ao infinitivo Compreender O mistério Da divindade Quando Não Mais Tiver É muito importante Gente A gente Em uma frase Descobrir Onde estão Os verbos Que aí É que está A ação Em função Do verbo É que a gente Vai sentir O contexto Da frase Então por isso Que a identificação Dos verbos É muito importante Então É a ideia central É a ideia central Exatamente Então Tiver Esse daqui É um participio Obscurecido O espírito Obscurecido Vem do verbo Obscurecer É um Participio Quando Pela sua perfeição Se houver O verbo A ver Aproximado De ver Quando tiver No sentido De ter Ter aproximado De Deus Ele O verá Ver Ver O verbo Ver E compreenderá Tudo no No imperativo Quando não tiver Aqui é Aqui é Subjuntivo A A inferioridade Das faculdades Do homem Não lhe permite Verbo Permitir É um verbo Composto Permite Compreender O primeiro Vem conjugado E o segundo Vem no infinitivo Assim também É inspirando Permite Compreender A natureza humana De Deus Na infância O homem Confunde Confundir O verbo Confundir Cujas imperfeições Lhe atribui O verbo Atribuir Mas a medida Que nele Se desenvolve O verbo Desenvolver Seu pensamento Peneta O verbo Penetrar Melhor No âmago Das coisas Então Faz ideia O verbo Fazer Mais justa Da divindade E ainda Que sempre Incompleta Mas conforme Essa razão Bom Vem a reacláss De palavras Que indica processos De Reação Correr Viajar Dançar Comer Ler Etc Estado Ser Estar Ficar Permanecer Né Esses verbos De estado Ou de ligação Que é o verbo No caso do verbo Ser Que liga um nome A uma qualidade Né O famoso predicativo O fenômenos Descreve Chove Relampeja Também Tudo existe Esperanto Da mesma forma Ocorrência Nascer Acontecer Desaparecer Né Ocasionar Né Desejo Querer Os verbos Têm algumas Características Específicas Que podem ser Classificadas Da seguinte maneira Tempo Presente Passado Futuro Modo Indicativo Subjuntivo Condicional Interativo Vozes Ativa Passiva Reflexiva Bem como Se apresentar Com formas Nominais Infinitivos Participe Gerônico Bom Todas essas Definições Elas não são Necessárias No uso Cotidiano Do idioma Mas elas são Importantes Para a leitura Tá Então Só Mostrando Aí Os verbos Que a gente Fez uma análise Agora Então é isso Esse mesmo texto Esperanto Não estou exigindo Nenhuma Compreensão Imediata Mas É É Para a gente Descobrir Onde estão Os verbos Aqui E eu vou Falar Para vocês É As Coisas Basicamente As conjugações Terminam Em As No presente Is No passado Os No futuro E as Conjugações São iguais E sempre Acompanham Sujeito Pronome Para indicar Ação Verbal E o infinitivo Termina Em I Mas vocês Já aprenderam Também O participio Passado É Anta Ant Int Yont It At Ot E Basicamente Isso Então vamos descobrir Os verbos Aqui Olha Olha Vamos procurar Terminações Estos Tá Verbo Ser Vocês querem Falar? Alguém quer Falar os verbos Aqui? É só um Reconhecimento Não estou Querendo Então Eu vou Falar A gente vai ter Chance de fazer Esse exercício Estos É o verbo Ser Donite Veja aqui O O Particípio Passado Uma coisa Que aconteceu Olha Bem Estos Yam Donite Será Então Dado Mas uma coisa Você vai pro futuro Porque o Estos Em algum Tempo Dado Lá Naquele Futuro Vai ser Dado Olha Bem Já o Ita Aqui Jogando Com Futuro Compreende O verbo Compreender Né E aí A gente compreende Vocês vão entender Essa fase O mistério De Deus Né Quem compreende Compreende Alguma coisa Então Essa coisa Recebe um N Uma Marca Né E essa Marca É chamada Marca Do Acusativo E significa Quando É um advérbio O seu espírito O seu espírito O espírito Dele Vocês já aprenderam Lá O pronom pessoal Agora O possessivo Com o A Ele vira O possessivo Quando O seu espírito Neestos Então Verbo Estos Aqui tem Nebuligita Vocês já Vocês fizeram Exercício Vocês vão aprender Uma Um sufixo Ig Que é fazer Com que Alguma coisa Seja Né Então Aqui É Nebulizar Colocar Uma Névoa Né Nebuligita O Ita Aqui É o Participassado Dela Materia Nebuli Nebulig É o verbo Percia Perfectezoli Estos Olha o Estos Aqui De novo Al Proximidita É um verbo Al Significa Para Proxima Significa Próximo Id Tornar-se Próximo Em relação A Deus Num verbo Só Falando Uma Tremenda De uma Ação Ele Dá Sua Aproximação Em direção A Deus Tudo Aqui Junto De uma Forma Resumida E o Inta Que é Um Participativo Inta No Passado Com Então O Proximid É o Verbo Tiam La Homo De Tion Vidos O verbo Ver Verá No Futuro E Compreenderá O verbo Compreender La Malgrandezza De la Roma I Capable E Obligas Otro Verbo Tornar Posível Obligas Posibilitar Obligui Otro Verbo Compreende O verbo Compreender La Intima Naturum De Dio Ne Distingas O verbo Distingue O As Distingas Distinguir La Creinto E La Creito O Criador Do Cri Do Que Foi Criado Veja Aqui Que Tem Um N E Aqui Não Tem O N Então Esse Sofreu A São De Ser Criado Por Esse O Criador Com Relação Seu Criado E Olhar O Verbo Olhar Regard Lindo Que El Estulon Cund Sam Regard É o Verbo Desculpa La Mesura Que El Volvidas Vem de Volvi Que É Virar El Volvidas Se Desenvolve Isso É o Verbo Desenvolver Esperando El Volvidi Transformar Se Numa Coisa Que Dá Volta É a Mesma Coisa Do Português Só Que A Gente Decorou O Verbo Desenvolver Olha Bem Ele É formado De Des Envolver E Des En Envolver Tudo Junto Formou O Verbo Desenvolver A Gente Decorou O Verbo Desenvolver Esperando A Gente Sabe Todos Os Pedacinhos Dele A Gente É O Verbo Desenvolver É O Mesmo Verbo Desenvolver Aqui Formado Dos Pedacinhos Até O Radical Original Do Latim Volve Está Em Português Des Volve Só que A gente Não Não Raciocina Na Roma Penso Pli Bon É Penetra Zé Verbo Penetrar Fundo Nel Existage Nas Existências Nas Coisas Que Existem E O Homem Formas Forma Verbo Formar Formar Uma Prudência Saudável Tvancam Apesar Já Necompletas Estes Verbo Ser Incompletas Dessa Idéia O Homem Tira Uma Idéia Então Aqui Estão Os Verbos Que Em Linhas Gerais Vocês Precisam Reconhecer Estos Vidos Comprenos Ebrigas Comprene Distingas Regadas Evolvidas Penetras Formas Estas Todos Eles Estes Estão No Futuro Tudo Com os Estes Estão No Presente Com as Regadas Evolvidas Penetras Formas Estas Tá Bom Alguma Dúvida Eu não estou Exigindo Compreensão Plena Do texto Mas Eu já Quero Que Vocês Comecem A Raciocinar Como Esperanto Funciona Dentro Dele Esse É Um Texto Complexo Esperanto Viu Pessoal Não É Um Texto Simples Não É Um Texto Rebuscado Porque A literatura Espírita Ela É Rebuscada Em termos De Linguagem Mas Para Lê-la Vocês Vão Ter Que Começar A Ter Um Treinamento Sentir Penetrar Na Língua Como A Língua É Na Verdade E Eu Garanto Para Vocês Que Compreender Os Textos De Kardec Em Esperanto São Muito Mais Fácil Do Que Em Português Vocês Vão Descobrir Vocês Vão Trombar Com Muita Palavra No Meio Do Caminho De Um Português Que Está Lá No Início Do Sé Com São Palavras Ser Buscadas E Tudo Mas Esperanto Não Ele Te Resolve A Compreensão Desde Que Você Saiba Os Radicais Então Aqui A gente Entraria Oi Não É que Eu tinha Uma dúvida Ainda Ali No Texto É Com o Verbo Doni Logo Na Pergunta Ele Está Terminado Em E Doni Te Tem O Particípio Passado E A Finalização É A Letra E De Adverbio Você Poderia Explicar Um Pouquinho Isso É De Uma Forma Mais Avançada Mas Qual É A Qualificação Tu Esos Donite Aula Romo Então Essa Palavra Donite Aula Romo Isso É Simplesmente Um Complemento De Donite Então A gente Vem Para Compreensão Se Você For Falar Essa Frase Direta Compreensão Isso É O Sujeito Dessa Frase Compreensão Vamos Na Forma Direta Compreensão 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 De Dio Estos Iam Donite A Romo Deu Para Entender Que Ele Foi Para Frente E Ele É O Sujeito Dessa Frase Do Estos Eu Diria Esse Pedaço Aqui Ele Ele É Sujeito Do Estos Então É Porque Essa Frase Está Invertida To Compreende La Mistéria De Dio Compreender O Mistério De Deus Estos Iam Donite É Dado Ao Homem Muito Bem Compreendido Que Está Invertida E Esse Daqui Sendo Sujeito O Sujeito Ele Vem Na Forma De Um Infinitivo Não É Um Verbo Em Esperanto Toda vez Que Você Qualifica Um Verbo Você Tem Que Qualificá-lo Por Um Adverbio E Não Por Um Adjetivo Como Nós Fazemos Em Português Em Português A Gente Qualifica Verbos Com Adjetivos É Ilógico Em Português Esperanto Não É Lógico Esperanto É Lógico Quer Dizer Se Verbo Tem Que Ser Qualificado Com Verbo Adverbio E Não Com Adjetivo Entendeu Deu Para Entender Sim Tá Bom É É Pode Ser Um Poquinha Enrolado Mas A Razão É Essa O 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 Ficou Como Um Adverbio Ele É Adverbio Ele É Justamente Porque Ele Está Qualificando É Dado Compreender Ele Está Qualificando Compreender Compreender Que é Um Adverbio Em Português A palavra Dado Ele É Dado Ele É Um Particípio Simples Mas É Adjetivo Quer Quer ver Eu Vou Te Falar Um Outro Exemplo A Gente Fala Em Português Cantar É Bom Ninguém Fala Cantar É Bem Entendeu A gente Fala O Adjetivo Cantar É Bom É Falar É O Vamos ver Outro Aqui É É É Isso Que Eu Estou Falando É Porque O Português É Adjetivo Em Esperanto É Adverbio Porque Lógico Adverbio Só Qualifica Verbos E Não Sim Eu Acho Que Eu Entendi Sim Beleza A gente Vai A gente Vai Ver Muitos Exemplos Muitos Exemplos Porque A gente Eu Tenho Que Mostrar Textos E Mais Textos Para Vocês De Forma Vocês Começarem A Reconhecer O Esperanto Neles E A Formação Do Esperanto Então Aqui Eu Vou Basicamente Passar Vocês Esse Exercício Mas Ele Em Parte Já Vai Estar Resolvido Tem Um Texto Falando Do Esperanto Aqui E Identificar Os Substantivos E Adjetivos Vou Deixar Isso Como Exercício Para Vocês Identificarem E A Solução Já Está Dada Aqui Todos Substantivos Estão Aqui E Todos Os Adjetivos Estão Aqui Tá Então Agora Nós Vamos Na No No Exercício Tá Vocês Devem Ter Feito Mas Eu Vou Solucioná-lo Com Vocês Aqui Alguém Tem Dúvida Até Agora Tudo Né Não Tá Melhorando Tá Melhorando Tá Melhorando Alma Que Bom Clareia E Escurece Você Consegue Compreender Isso Conheço É Lusco Fusco Será Que Eu Sei Mesmo Isso Então Eu Levo Na Cabeza Adulto Mas O Que O Que O O A Lidar Com Difícil Com Ilógico Com E Esse Quando A gente Tá Acostumado Com Português Algo Que É Mais Fácil Mais Lógico Dá Uma Dificuldade Pra A gente Que A 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 Acostumar Descomplicar Nós Vamos Aprendendo A Pegar A Lógica Do Abençoado Esperanto Então E a gente Compreende Melhor O Português Através Do Esperanto Não é isso? Essa é a minha sensação É por isso que dá essa volta Na cabeça da gente A gente Quer O Português Realmente E E Não Dá Para Melhorar O Português É isso Mesmo A gente Tem Que Falar Bonitinho Do jeito Que A 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 Corretamente Isso Que É Importante Também Todos Nós Esperantistas Gostamos Que as Pessoas Tenham Um Bom Conhecimento Da Sua Língua Natal Que a Língua Natal Para a Gente É Muito Importante Assim Como a Língua Natal De Todos Os Povos Então A Nossa Função Como Esperantistas É A A Manter O Vigor Da Nossa Língua Natal Levando Para Esperanto Informações Culturais Do Nosso Brasil Da Nossa Literatura Então Quem Realmente Se Dedica Ao Esperanto Com a Filosofia De Tradução De Literatura É De um Valor Inestimável E Hoje Nós Temos Muitos Jovens Aí Já Nesse Princípio De Poder Levar E Fazer Essas Tradições Isso Já Nos Deixa Muito Feliz O Que A Gente No Programa Minha Mico A Gente Tenta Exatamente Incentivar As Pessoas A Falar O Esperanto O Adonis Mas É Impressionante Lá No Duolingo Que Eu Continuo Ali É Mais Para Dar Uma Azeitadazinha Mas Quantos Jovens Que Tem Quantos Jovens Lá Eu Acho Que Tem Mais Jovens Do Que Nós Que Já Estamos Na Segunda Idade Vamos Dizer Assim Muitos Jovens Somos Adolescentes Da Terceira Idade Ah Não É Verdade É Isso Mas Muitos Muitos Eu Fico Lá Pelejando E Eles Me Passam Toda Hora Mas Eu Estou Mandando Prazo Agora Eu Não sei Se Você Sabe Alba E Aí Todos Vocês As Quartas Feiras As Dezoito Horas Nós Estamos Tendo Uma Reunião Para Estudar O Duolingo A gente Online Vai dando Aula Do Duolingo E As Pessoas Tirando Dúvidas E Tudo Mais Se Você Quiser Participar Seja Muito Bem-vinda Eu Agradeço Muito Mas Eu Tenho Uma Atividade Mas Nada Eu sei Que está Ajudando Realmente Com O que Eu Estou Aprendendo Aqui Eu Estou Deslanchando Lá No Duolingo Que Bom Nossa Sem Dúvida Muito Obrigada De nada Bom Então vocês devem ter feito o exercício Eu estou colocando aqui a correção já do exercício para vocês Quem não fez Veja com cuidado o que está escrito aqui Então Aqui É exatamente um pedaço da oração Que vocês leram hoje Então Onde que estão os verbos? Então está lá o verbo Estas É o verbo ser Estar Que é um verbo de ligação É Povo Caio 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 La tuta Bonetzo Dono Então o verbo dar Ele é um verbo transitivo Direto Indireto Quem dá Dá Alguma coisa Olha aqui o objeto direto Forton Que é força A quem o objeto indireto Está aqui Altio E trapaçante El provado Eu pus alguns verbos bem escondidinhos aqui Mas já para o conhecimento de vocês Aqui tem o verbo escondido O verbo passe Oi, Vânia Ó, Dona Você está em cima Mas eu já estava lendo esse de baixo El provado Aprovação Provar Porque aprovação É É provar É substantivo, não? Tá Ele é substantivo Mas eu estou mostrando Que tem um verbo aqui no meio Ele foi Foi feito a partir de um verbo É o verbo Provi Eu estou colocando De onde estão os verbos aqui Só para vocês E ele é o meu Ah, então os derivados também Também É Eles vieram de um verbo Então por isso é que eu estou colocando Para descobrir os verbos E que verbos são esses? Ah, tá bom Porque quando você pediu os verbos Eu separei só os verbos E não os derivados Tá bom Então De nada Passe É o verbo Passe Passar É o verbo Prove Provar É passar por provação Viu? Prove É passar por provação El prove É passar por sofrimento de provação É uma provação completa Intensa Tá Vamos ver o verbo Certe Que é o verbo Procurar O verbo Mete Que é o verbo Colocar O verbo Voiranto Tá aqui no meio Disso aqui É o ir É o verbo Iri É o verbo Ir Covro É cobrir É o verbo Cobrir O verbo Creio Tem o verbo Creio Que é o verbo Criar O verbo Conas Que é o verbo Cone Conhecer Transitivo Né? Aqui tá Transitivo Intransitivo É muito importante Vocês saberem Se o verbo É transitivo Ou é intransitivo Esperanto Tá? Porque A maioria das vezes Eles são iguais Ao do português Mas algumas vezes Não são Feito por exemplo O verbo Comente-se O verbo Comente-se Em Esperanto É transitivo Em português Ele pode ser Intransitivo E pode ser transitivo Por exemplo A aula começou Ele nesse caso Dessa frase Em português Ele é intransitivo Mas O professor Começou a aula Ele é transitivo Porque ele tá Fazendo com que O professor Faça uma ação Sobre um elemento Que é a aula E a aula É objeto direto Então em Esperanto Ele é sempre objeto direto La professora Comente-se La lecione Ele recebe a ação Aflícti É o verbo Afligir Acho que eu pus aí Sei lá Se eu pus Esqueci Reposo Dono Já falamos do dono E Orfo Verbo Aqui O verbo O verbo Gvidstelo Na verdade É um substantivo Estelo Estrela Mas Gvide É o verbo Guiar É uma estrela Guia Que guia Tá? O verbo Disseme Ele tem Uma preposição Dis Mas tem Seme Que é semear Disseme É disseminar O verbo Permesso Que é permitir O verbo Sofere Que é sofrer O verbo Cone Que é conhecer Bom Palavras primitivas Oh Adonis De novo Desculpa Porque Não No último aí Eu coloquei Esperon Também Como um verbo Esperi Tá certo? Aonde que tá? Embaixo Aí Aí ó Na segunda linha Esperon Existe o verbo Não existe o verbo Pate-se Mas existe o verbo Espere Que é esperar Ter esperança Mas na verdade A origem É de um substantivo É esperança Aí ter esperança É espere Aí dá esperanto E tudo mais Fide É um verbo Originalmente O verbo Ter confiança Tá? As palavras Então espere Não é né? Esperi Também é um verbo Mas em termos de origem O que que veio primeiro? Esperar Ou a esperança? Foi a esperança Esperança É que deu origem É o verbo espere Entendeu? E confiar É que deu a palavra Confiança Então filho É o verbo É o verbo Originalmente Então entender Mais ou menos A origem É interessante Também Mas todos Esses verbos Existem Porque esperanto É regular Na verdade Você pode fazer Verbo de tudo Esperanto Tá bom Eu acertei quase todos Só esses casos Diferentes Que você falou Que eu não Consegui achar Ah não Mas é só pra Aumentar um pouquinho Eu também sou maldoso Sou maldoso É né? Ah tá bom Obrigada Sou maldoso Mas eu quero É que vocês progredam Mas é bom Que nessas dúvidas Amplia É É ampliação É o contato Com o texto É fazer com que Vocês sintam Mais o texto Façam pesquisa Na internet Hoje tem A disponibilidade Tão grande De informação Vocês não precisam Sair da cadeira E tá tudo ali né? Não precisa levantar Nem pra ir no armário Isso é o problema Também Que você acaba Ficando o tempo todo No computador né? Então vou aqui Então palavras primitivas O kio É uma palavra primitiva Não deixa de ser Ele é um pronome E pode receber O O plural né? O la Também é uma palavra primitiva Não vai se alterar Kai Que que é Kai pessoal? Bom Eu vou falando As palavras Vocês vão me Dizendo que É o i É o i Né? É e Não é i não É e E o que que é o dê? Kai É o próprio né? O que que é al? Pra que que serve o al? Para Na direção Para em direção De alguma coisa O que que é tio? É pra você apontar né? É aquele É aquele né? Aquele É É É Na verdade Ele De onde apareceu esse el? Esse el na verdade É É É muito detalhezinho Por enquanto né? El provado Ele apareceu aqui O el Na verdade É uma preposição Que significa De dentro pra fora Mas quando ele vira Um prefixo Chamado Prefixo Acidental Ele faz com que a coisa Seja completa Se eu falar assim Lerne É aprender El Lerne Significa aprender Com muita profundidade Parole Falar El parole Desculpa Até que esse el Aí Ele pode até Filosofar em cima dele Porque o que é Completo mesmo Tem que vir De dentro pra fora O que é pleno Né? Interessante Né? Daí a origem Do el Né? Então tá aqui O el É igual Português N El Só que em Em português Com M Esperanto É com N Tio Alguém sabe O que é Tio? Apareceu algumas vezes aí Tem que Vocês tem que fazer O vocabulário Tio É Tudo Né? E Kio É o que? Né? Né? Ah, esse Todo mundo sabe Não, né? Tie Em todo lugar Agora apareceram Alguns Outros São sufixos E prefixos Que também São constantes Dis É para Todas as direções Existe em português Por exemplo Distribuir Esse dis Disseminar Dis Distender Ele aparece em português Mas meio fantasiado Já modificando os radicais O mal O mal É o prefixo Que indica O oposto O antônimo Esperanto Ele é completamente regular Tudo que tem mal na frente É o oposto Do que o verbo Está dizendo O que A palavra Bona É bom Malbona É ruim Amas Amas Malamas Oi Amas Malamas Malamas É odiar É Ontem alguém me disse isso Ah, não Tem que falar que amas Não que malamas É horrível Falar malamas Ah, foi um amigo Tá bom Ad Se você tem uma coisa Ela vai dar a continuidade É uma coisa com continuidade Por exemplo Milaboras Eu trabalho Milaboradas Eu trabalho com grande intensidade Por um grande tempo E lá em cima Esse radical Ele aparece uma palavra muito cruel Pessoas que estão El provadon Quer dizer Que estão sofrendo Provações Continuadamente El provado O ad Dá continuidade Às coisas E aí Nós temos O que mais O i Que vocês viram No exercício anterior Que é fazer Com que o radical Aconteça Por exemplo Bona É uma coisa boa Bonig É um verbo Ele serve Para fazer verbo Bonig Que faz um verbo Transitivo Bonig É fazer a coisa boa Bonig Melhorar Plibonig É fazer a coisa Ficar boa Ul É para caracterizar A pessoa Nos textos espíritas Tem muito Ul E nesse caso aqui Ele aparece Em Malsanulo Aqui Malsana É saudável Malsana É doente Malsanulo Aquele Que é doente O doente Na verdade Tá Oi Tem gente Me riscando Então Oi Alguém me riscou Aqui Agora eu não sei tirar o risco Tudo bem Então Então agora O que vem Então todos esses Ig Ul E tra Significa Através de Tra Passanto Aqueles que estão Passando Através Da vida Tra Através da Rua Ele Ele vai Tra La Estrato Através da rua Eu atravesso Tudo isso eu estou adiantando Tá Meio que julgando essas palavras Para vocês ir aos poucos Absorvendo Agora Eu posto todos os radicais aqui Então Tudo que vocês Vão ver Pátro Suas terminações Tem um outro sufixo Etzo Bonetzo Que significa Qualidade De alguma coisa É o substantivo Abstrato De alguma coisa Bonetzo A ultrapassanta E aqui Paz Prove Lumen Às vezes Aparece Como Sertjanta Então Estou dividindo As palavrinhas Todas aqui Olhem com carinho Isso Em casa Revejam Tudo direitinho São todas as palavras E tragam as dúvidas Particípios Aqueles que terminam Em Ant E Ant At E O Então Ant Trapassantai Ou Ant Aqui no meio Sertjanta Voiranto Guidanto Consolanta Aflictito Muito cuidado Que existem Terminações At Item Mas são palavras Originais Por exemplo Compato Não existe o verbo Comp Compato Não é uma palavra Inteira Então esse at Aqui não é Particípio Caritaton Outro exemplo Carito E caritaton É caridade Esperanto Então Esse at Ele não é Ele pertence A palavra original Nesse caso Não é como Aflictito Que veio do verbo Aflicti Entenderam? É isso É um exemplo Do que não é Particípio Porque as palavras São originais Aí eu introduzi Três Quatro Sufix O id Que é filhote Descendente Hundido Filhote de cão O id O hundo É cão Hundido Filhote de cão Israelido Israel Israel Israelido Filho de Israel Tá? O re Que é repetição Igual ao português Redire Redizer Refare Refazer Igual ao português Er Significa uma fagulha Um pedaço Um grãozinho Daquela coisa Sablo É areia Sablero É o grão de areia Por exemplo Suqueiro É açúcar Suquerero É o grão de açúcar Salo É sal Saleiro É aquele grão De sal Trinque Ah, é É, já falei Faireiro Fagulha Um pedacinho De fogo Fagulha Possível Eble Possível Possibilidade Trinque Beber Trinquebla Que é possível De ser bebida Mande Comer Mandebla Aquilo que é possível De ser comido É comestível Bebível Potável E algumas palavras Originais Adonis É no id Israelito Filho de Israel E o filho de Deus Como seria? É A gente Fica feio Foneticamente Falar De id Você tem que falar Os dois is De id Mas você pode falar Idodebio Você pode transformar Esse sufixo Num substantivo Idodebio Idodebio Mas o normal Mesmo Nos textos Bíblicos E No evangelho E tudo mais É Filodebio Ah, filodebio Ok Filodebio E não Propriamente Filho Descendente Quer dizer Você pode falar Que é um filho Mas eu jamais Falaria Que Eu tenho Um ídolo Eu não Porque aí é mais Para animal É filhote Adonis Oi Nesse sufixo Eblen Você colocou Possível E possibilidade Pode ser também Oportunidade É Oportunetso E desafortuna Por exemplo Dá um exemplo Não É o Videbla Hã? Videbla Videbla É possível De ser visto Ah, tá Porque onde eu olhei No dicionário que eu olhei Esse sufixo Ele dava Possível E oportunidade Também É isso que eu Que eu tô perguntando É oportunidade Eu não tô vendo Uma palavra aqui Que seria Oportunidade Porque Existem vários Sufixos Por exemplo Videbla É visível E vidinda Seria digno De ser visto Entendi Isso dá mais pra mim Oportunidade Do que o Videbla Porque o Videbla É mais capacidade Física De fazer aquilo Acontecer O Ind É mais moral Mais espiritual Muito obrigado O Al Em direção a O Ankal É também Mi Ankal Faristhian Eu também fiz isso Al É A conjunção Que é Tem um nome Mas não importa O nome O nosso O do português É o Al Esperanto Cuidado Que esse é Al E esse é Al Aqui é Ankal Esse é Antal Na frente de Mi Estas Antalvi Eu estou Na sua frente E Ankal É também Muito cuidado Porque os dois São muito parecidos Mas tem sentidos Totalmente diferentes E os desafios É exatamente Você Aqui que eu fiz Pode-se usar Depois de preposições O acusativo Mas no texto Elas ocorrem Tende Tende A ver Tem Tem a ver A tente Eu acho que é tente ver Tente ver A razão Disso Veja o livro Normalmente Não se pode Utilizar acusativo Depois De preposição Mas há situações Em que precisamos dizer Que está indo Em direção A um objeto Nesse caso Utiliza-se chamado Acusativo De direção Mi iras Em lar Barona Porque aqui Está depois de preposição Está vendo? Mas eu quero dizer Nesse caso Que eu estou indo Para dentro Da floresta Então aí Leva uma chamada Acusativa De direção É só para Chamar a atenção Aqui no texto Existe um acusativo De direção Pelo menos Que eu lembro Professor E como seria Então? Estou saindo Da floresta Ah não Aí não tem direção Saindo É El E não tem acusativo Porque Ela É É só quando tem direção A Seria na verdade A lógica Disso? Pois ainda Isso a gente vai falar Várias vezes Mas a lógica Disso é a seguinte Quando você teria Aqui ó Mi iras Al En Larbaro Esse al Duas preposições Não cabem Não é normal E não cabe Então eu tiro fora Esse al E ele vira E ele vira o acusativo De direção Entendeu? Na verdade É a substituição Do al Ou do i Que é uma Conjunção De datas É para detalhar A ideia mesmo É para detalhar Uma ideia Exatamente Então os números Então os números Que vim Dexep Tridec Ok Ok Dexep Du Cent Var Dexnau Ok Cent Du Dexpar Mil Tridec Dexok São os números Por que no texto Há situações interessantes Em que não aparece o verbo Mas aparece o objeto indireto E o iu direto Copia essa frase E qual é o verbo Que está substituído É o exemplo dessa frase aqui Dono al culpulo penton Então o verbo dar Ele na verdade Nessas outras formas aqui Onde que ele está faltando Onde falta um verbo Ele está subentendido Para não ficar repetindo Então Dono Al culpulo penton Al espírito Dono veron Al infano Dono Gividanto Al orfo Dono Patro Na verdade Ele está Ele está sendo subentendido Nas frases E aqui são frases Só para vocês Identificarem lá no texto Onde que elas estão Que sua bondade Se estenda Sobre tudo criado por vós Que via bonete Se o povo Tio Ante Ante Crê Não Lá no texto está assim Tecnicamente Teria que ser traduzido De outra forma Tá Que você criou Se estenda Sobre tudo Que vós criastes Tudo Sobre tudo Que criastes Apenas Que criastes Tira o vós Só Isso Pai Dê ao culpado Arrependimento Pato Dono Al culpulo Penton O arrependimento Então fala assim Deus Nosso pai Que tem O poder E a bondade Dê a força Aquele Que está tendo Provações Dio Nia pato Que o estes La tuta povo Que é la tuta Bonetso Dono Forton Al tiui Aquele Trapassantai Está passando Por provações El provado Piedade Senhor Para aqueles Que vós Que vós Não conhecem Compartem Senhor Al tiui Que o inekonas Isso é para vocês Já irem reconhecendo Os textos E as informações Que foram dadas Dúvidas Meus queridos Terminamos Na hora O Meto Enlacorum Seria o acusativo De direção Não é isso? Não é? Não Ah Muito bem Isso mesmo Você achou Ele mesmo Meto Meto Enlacorum Então Coloque Para dentro Do coração Do homem Esse Del homo Está qualificando O coração Agora Meto Para Coloque Para dentro Do coração O que? Aí vem O objeto Direto Mesmo Que é Compartam Caicarito Então aqui É objeto Direto Mas aqui É acusativo De direção Muito bem Mais alguma dúvida Gente? Tranquilo Então Eu peço Muito Por favor Leiam Com atenção Vou mandar Ainda Para vocês Hoje Todos esses textos E Leiam Com atenção Antes de Passar batido Porque se Passar mais Uma semana Não fixa As ideias Não se fixam Tá? E nessa Adolescência Da terceira idade A coisa Fica mais Complicada Ainda Então Vocês tem Que fortalecer Isso aí Ainda bem Que isso Não é meu caso Não 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 Desculpa D'acord E agora Tadinho Do André Falta Hora Para o André Falta Hora Boa Adoles Muitíssimo Obrigada Deus te abençoe Ótimo Fim de semana Viu? Abraços E beijos Para todos Também Muito obrigada Eu tenho que sair Foi ótima aula Como sempre Obrigada 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 O áudio Do texto Não está disponível Quando você Colocou O áudio Agora vai com o áudio Ah, então tá bom Ok Esse daqui Já vai com o áudio Eu vou colocar aqui agora Tá bom? Então despeço De todos Um excelente Fim de semana Que Deus fique com todos E a gente está aí Na semana que vem Se Deus quiser Um abraço E até Desrevido Danco 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 Desrevido Fato bom Diz Desaprocín Danco Isso Isso